Fala meu rapaziada, beleza? Mano, garoto na voz aqui, ó, trouxe a atualização pra vocês, tá mano? Das novas skins aí que tá chegando, da atualização 0.55 aí, beleza? Ó, não tá dando pra mostrar algumas gameplays, mas se vocês deixarem aí pelo menos 30 likes nesse vídeo, velho, eu vou trazer vídeo de gameplay com essas skins aqui, fechado? Beleza? Então por enquanto a gente vai ver esse vídeo aí, mano, que mandaram pra gente influenciadores aqui, ó. E, rapaziada, eu tenho uma notícia muito importante pra falar pra vocês, mano. Eu não sei se vai ser positiva ou se vai ser negativa. O que eu sei é que lançaram um novo emote onde é possível ficar invisível, mano. Ou seja, ele é docivo, né? É um emote que você vai só usar invisibilidade e, tipo, não vai dar dano nos bonecos, nem nada. Porém, ele, eu acho que, mano, ele é muito roubado, velho. Diria eu que em algumas ocasiões seria o melhor emote de todo o tempo, tá? Então acompanha aí, rapaziada, as skins, tá, mano? Que são as skins novas aí, ó, como vocês estão vendo, as lendárias novas aí. Tem algumas bravas, outras nem tanto. Mas, mano, é... O jogo trouxe várias skins top aí nessa atualização, vai ser chave, vai ser top demais, beleza, mano? E uma curiosidade muito grande, rapaziada, é que algumas skins tem SV e SH, tá ligado? Eu acredito que algumas estejam, sei lá, tipo, uma parada como super-herói e, tipo, outra super-vilão, tá ligado? Se vocês perceberem, a skin mais linda e mais comentada de todos os tempos aí, vai mostrar pra vocês, daqui a pouquinho vocês vão ver, velho. Olha aí que skin brava, mano. Ó, pena que frutou um pouco, né, velho, mas, mano, olha essa aqui, rapaziada. SV, tá ligado? Acredito que seja tipo um papo de super-vilão, não sei ao certo, mas olha isso, rapaziada. Mano, muito chave de cria, essas skins tão lindas, tão top demais. Mano, tá muito massa essa skin, beleza, velho? Ó, e olha isso, velho, ei, tá até postando dinheirinho ali, menino, é isso aqui, pega no fogo, rapaziada. Outra coisa muito importante, tá, velho? Esse vídeo, ele tá sendo gravado em 720p, tá, não é full HD. Então, acredito que a qualidade das skins estejam de boa, olha esse boxeador, velho, caraca, skin, ei, só os deus. Menino, primeira vez aí, ó, os euizinhos de cria, velho. Calma que tem mais, tá, relaxa aí, tem mais com o emote visível, tá, mano? Rapaziada, fica esperto aí, rapaziada, beleza? Ó, olha isso, mano. Menino, tá insano, hein, rapaziada? Olha as novas skins, velho, olha como eu tava, rapaziada. Como o jogo, menino. Ei, tenta aí, rapaziada, parece tipo de biscoito, mano, se vocês estão percebendo ali, ó. Um biscoito, tipo de bloco 10, eu não entendi ao certo, mas tá muito chave essa skin também, velho. Tá brava demais. Essa aí eu vou logo mentir, não, velho, ninguém usa isso aí, não, cabeça grande. Gente, parece um pirarucu, sei lá, aquele peixe boi, sei lá, velho. Mano, essa aqui também ficou chave, tá ligado? Acabou, acabou que ela é brava demais. E, mano, olha isso, rapaziada. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Olha isso, família. É isso mesmo, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Ó, igual falei pra vocês, eu vou trazer uma gameplay aí. Uma gameplay massa, tá? Então, se você quiser, mano, que eu trago a gameplay, ainda hoje, deixa o likezão, vamos bater 30 likes aí pra ver se a gente consegue rebater essa meta aí pra eu trazer o vídeo hoje ainda pra vocês, tá? Da gameplay aí, pra vocês verem como é que tá a chave e também do novo mapa, beleza? Valeu, rapaziada. Vamos vocês, tamo junto, é nóis. Garacão, avói. Fui! E aí